Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e segurança serviço do cliente Casa Sol Cobrimos qualquer oferta Fale com o Daniel Centro Incubador de Empresas de Marília Torne-se um empreendedor Eu estou ao lado do consultor e diretor-presidente da Casa Sol, Daniel Alonso Daniel, como uma empresa começa pequena e se torna grande? O que eu costumo dizer para as pequenas empresas, para os pequenos empreendedores Comece pequeno, pense grande e ande rápido Todas as empresas, ou melhor, a maioria das grandes empresas começaram pequenas E com o tempo, com as gerações, elas foram crescendo Esse é o processo Agora, para que uma pequena empresa se torne uma grande empresa É preciso que o empreendedor seja visionário Ou seja, não tem nada de errado você ser uma empresa pequena Mas você precisa ter uma visão, uma estratégia de crescimento, de futuro Eu gosto muito dos exemplos do McDonald's, do Walmart Por quê? O McDonald's, Cabral, era uma pequena empresa Ou seja, uma micro empresa Mas ela tinha um grande diferencial O Roy Croc, que era um vendedor de máquinas de milkshake E quando chegou, isso lá em 1952 Quando chegou naquela pequena lanchonete dos irmãos Jim e McDonald's Ele se encantou em ver o processo, ou seja, a forma como aqueles dois irmãos trabalhavam Ou seja, os hambúrgueres tinham o mesmo padrão Eram feitos de forma rápida, eficiente e de baixo custo E um detalhe interessante A padronização, ou seja, o processo como eram produzidos esses hambúrgueres Era de uma forma muito eficiente A batata frita não podia ficar mais do que 7 minutos na cesta Porque batata mole não era aceita por aqueles dois irmãos Os hambúrgueres, eles não ficavam mais do que 10 minutos na bandeja Para não ressecarem A porção de carne, ela era colocada na chapa E no mesmo, a porção era todas iguais No mesmo peso, na mesma medida O tempo exato de virar essa carne O pique era colocado de uma forma que não caísse na roupa do cliente E o mais interessante Formava-se uma fila enorme Diante do balcão da lanchonete Para ser atendido E ninguém reclamava, por quê? Porque a equipe, ou seja, as pessoas que preparavam esses lanches Eram jovens, alegres, apaixonados por aquele negócio E o mais interessante É um negócio fácil de ser feito Que todo mundo poderia fazer Não é um negócio complicado Mas era feito com paixão E em tempo recorde Os lanches não podiam demorar mais do que 60 segundos Então, o Roy, quando viu aquilo, ele se encantou Ele falou, não é possível Eu nunca vi ninguém cuidar de uma lanchonete Com tanto zelo Ou seja, os cuidados nos mínimos detalhes Seja na operação, seja na limpeza, na higiene E é isso Essa era a estratégia E aí, ele, inteligentemente Pediu aos dois irmãos Para que montassem uma franquia para ele E, um tempo depois Ele transformou essa ideia Num grande negócio Ou seja, daria para você Lá, nos primórdios do negócio do McDonald's Daria para você imaginar O que seria esse negócio Nos dias de hoje Mas, essa visão existia na mente do Roy Que acreditou na ideia Que acreditou no modelo de negócio E foi fiel a ele Um outro exemplo que eu cito É o exemplo do Walmart Que também, de um empreendedor De um pequeno empreendedor visionário Que fugiu das grandes cidades Montou um pequeno comércio Numa pequena cidade Porque ele não queria Bater de frente Como nós costumamos dizer No mundo dos negócios Bater de frente com os grandes E, partindo dali, então De uma estratégia De baixo custo De comprar barato E vender barato Que ele conseguiu Transformar, então Esse negócio Numa das maiores economias do mundo E, assim, são todos os negócios Que prosperam Eles só prosperam porque Não é o negócio Ou seja, não é o que se vende em si Não é o que se fabrica em si Mas, o modelo de negócio A estratégia A visão É assim que a coisa acontece O primeiro passo É se formalizar Veja bem É claro que formalizar E, acima de tudo Padronizar Os processos O trabalho É isso A eficiência De rotina A eficiência operacional Acima de tudo A estrutura É formalizada Ou seja Você tem que ser Uma empresa pequena Mas estruturada Como se ela fosse Uma grande empresa As empresas são diferentes Umas às outras Cabral, com toda certeza Cada empresa tem sua cultura Tem seus valores E, por falar em valores Isso faz uma grande diferença também A cultura O jeito de cada empresa ser Para isso Nós podemos estar comentando No próximo programa Falando dos diferenciais De cada empresa Dos seus valores Da cultura de cada empresa Até o próximo programa O Visão de Mercado Fica por aqui Você pode ver As nossas reprises Pela TV Marília Canal 4 E também através De nosso site Visão de Mercado .com.br O nosso e-mail Contato Arroba Visão de Mercado .com.br A todos vocês Uma boa semana E até o próximo sábado Às 15 para as 8 da manhã E continue .com.br 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 Eeeh .com.br .com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto